Doutor, eu fui pegar um peso no trabalho e dei um mau jeito nas costas, eu acho que eu tô travado. Você sabe conduzir a dor lombar com segurança no pronto-socorro? Vem comigo! Lentoneiros, bem-vindos a mais um vídeo, o assunto de hoje é a dor lombar no pronto-socorro. Antes de começar aqueles dois recados, o primeiro de sempre checar a rotina do seu serviço e o segundo de nunca deixar de falar com especialista se você tiver dúvida ou julgar necessário. Hoje nós vamos falar de dor lombar, mas antes eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com outros colegas médicos se você gostar dele, com outros colegas e estudantes de medicina, beleza? Vamos falar sobre dor lombar então? Eu vou começar com algumas questões, já vou responder essas questões logo de cara e depois nós vamos esmiuçar e refinar o assunto ao longo do vídeo, tá? Bom, dor lombar, será que ela é uma queixa comum e um motivo de procura frequente no pronto-socorro? Qual é a demanda do paciente? Ou seja, geralmente o paciente chega querendo o que ali no pronto-socorro com dor lombar? Como eu começo a abordagem desse paciente? Qual dessas dores lombares é uma urgência e eu preciso internar obrigatoriamente? E qual é o CID da dor lombar? Vamos começar respondendo essas perguntas. Bom, ela é a segunda causa de dor perdendo apenas pra cefaleia, representando cerca de 5% das consultas no pronto-socorro, no departamento de emergência. Ou seja, eu garanto que no seu plantão você vai atender um caso de dor lombar. Elas podem ser de origem ou caráter muscular, geralmente para vertebrais, ou as radiculopatias, geralmente acometendo de L5 a S1. Isso a maioria das pessoas já sabe. Qual é a demanda do paciente? Obviamente o paciente está com dor, então ele precisa de uma analgesia. Geralmente alguns pacientes demandam um exame de imagem, eles vêm solicitando esse exame de imagem. Doutor, será que não é melhor tirar um raio-x? Doutor, será que não é melhor fazer uma tomografia, uma ressonância? Isso nós vamos discutir e orientar o paciente. E ver quais são os critérios ao longo da aula. E obviamente o afastamento do trabalho. O atestado médico faz parte, então o paciente chega querendo ser analgesiado, seja ali no pronto-socorro ou para casa, precisa, muitas vezes ele solicita um exame de imagem, e ele precisa do atestado médico. Fiquem espertos aí que nós vamos discutir atestado médico, declaração médica, atestado de óbito, num próximo vídeo, numa discussão. Eu e o Marcelo, nós vamos fazer essa discussão que eu acho que é bem interessante. Como nós vamos começar? Bom, você vai, obviamente, começar classificando e caracterizando a dor, afastando os sinais de alarme. Ah, mas quais são os sinais de alarme? Eu não sei. Calma, nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá? Qual deles é uma urgência e eu preciso obrigatoriamente internar a síndrome da caldoequina? Também não sei o que é isso. Calma, nós vamos discutir lá na frente, ao longo do vídeo. Primeiro nós vamos para a prática, responder as perguntas, ver como é que trata, como classifica, e depois a gente começa a refinar o assunto. E o CID, eu deixei os CIDs possíveis aqui, né? Depende do local de acometimento, da altura da dor, se é uma cervicalgia, se é uma dor lombar baixa, né? Então, eu deixei os CIDs aqui, eles são importantes, porque você vai fornecer o atestado para o paciente. Como eu medico a dor lombar no pronto-socorro? Será que eu posso usar corticóide? Posso usar relaxante muscular, a famosa ciclobenzaprina? E os anti-inflamatórios tópicos, eles servem para alguma coisa? E os opioides? Tem muita gente aí que tem medo de usar opioides, mas vamos discutir. Quem não viu o vídeo de manejo da dor, eu vou deixar o card também aqui, tá? Bom, como eu vou medicar a dor lombar no pronto-socorro? Obviamente, eu estou sempre dizendo medicação. Isso aqui é sugestão, baseado em evidência, em protocolos, né, galera? Mas vocês têm que sempre ficarem atentos a contraindicações e casos de alergia. Uma opção muito boa, analgesia e anti-inflamatório, né, analgésico e anti-inflamatório. Então, uma pessoa, uma ampola, que eu brinco com vocês, pode utilizar adipirono, uma ampola, né, 2ml para 500mg, ou seja, uma dose de 1g a cada 6 horas, e anti-inflamatórios. Cheque aí a rotina do seu serviço. Como sugestão, o profenide endovenoso ou profenide intramuscular, aí a apresentação muda, mas a dose é a mesma, vocês estão vendo, né, 100mg, e aqui 2ml para 50mg, configurando 100mg, portanto, um máximo de 300mg ao dia. O diclofenaco, alguns serviços têm como primeira opção o Voltaren, né, o diclofenaco, por uma questão de custo e de disponibilidade, nem sempre é só custo, é disponibilidade do medicamento. Você pode fazer aí na forma intramuscular ou via oral, tem que checar como é que é a rotina do seu serviço. Posso usar corticoide? Sim, o corticoide está relacionado com a redução mais rápida da dor, e aí, geralmente, eu faço essa, se eu vou optar por associar anti-inflamatório e analgésico com um corticoide, eu prefiro fazer na forma endovenosa, diluída no soro de 100. Vai da sua experiência, da preferência, se você precisa girar aquele pronto-socorro mais rápido ou não, se você tem disponibilidade ou não, e do que o paciente prefere. Muitas vezes o paciente fala, ah, doutor, eu prefiro aí uma injeção que é mais rápida, me dá uma injeção que é mais rápida. Tudo bem, você pode utilizar aí a dexametasona, né, o decadron de 2mg. Posso usar o relaxante muscular, a ciclobenzaprina? Pode, galera. Agora, se vocês olharem as referências, a maioria delas até indica a ciclobenzaprina, mas aí, eu coloco aqui, depende, eu não costumo passar, porque na minha opinião, na minha experiência, o paciente tem mais efeitos adversos com o uso do relaxante muscular, e aí você vai ter que negociar isso com ele. Você topa trocar essa sua dor nas costas, que às vezes não é uma dor tão intensa, por efeitos adversos do relaxante, sonolência, náusea, vômitos, vertigem. Então, depende. Ah, o paciente está acostumado a utilizar o relaxante. Tudo bem, aí você parte para essa opção, que é uma opção muito boa, se a dor for muscular, né, você tem que caracterizar essa dor. E anti-inflamatórios tópicos? Bom, eles são excelente opção para dor muscular, tá bom? Então, o cara que estava lá jogando bola, teve um estiramento e tal, aí sim, o anti-inflamatório tópico é uma boa opção. Para dor lombar, nem sempre. Eu seguro um pouquinho, não prescrevo muito opção de anti-inflamatório tópico. E os opióides? Bom, os opióides, galera, lembra lá no vídeo de manejo da dor, eu falei sobre a oligoanalgesia, então, nós vamos reservar para dor moderada ou severa, tá? Não vai também qualquer tipo de dor ali, uma dor de intensidade leve, você vai ficar prescrevendo opióide. Lembrando que na gestante, você também pode utilizar o opióide, lógico, sempre de forma cautelosa, né, desde que não haja contraindicação, mas o opióide é uma opção. E quais são os sinais de alarme na dor lombar? Galera, isso aqui, obviamente, você com o tempo, conforme você vai atendendo, isso passa a ser automático na sua cabeça. Se vocês pensarem, conforme eu for falando aqui, vocês vão pensando em diagnósticos diferenciais, então, isso acaba ficando, essa lista de sinais de alarme acaba ficando muito clara na sua cabeça. Portanto, idade maior do que 50 anos, febre ou trauma, isso é meio evidente, né? Antecedente de câncer ou perda ponderal importante nos últimos meses, distúrbio metabólico ou diabetes, né? O paciente que é diabético ou tem um distúrbio metabólico. Fraqueza muscular intensa, então o paciente fala, pra você que não consegue se movimentar, que tem uma fraqueza muscular intensa, isso vai acender um sinalzinho de alarme. Anestesia perianal ou diminuição do tônus esfinteriano. O paciente fala que, ou não tá sentindo a região ali, perianal, tá sentindo anestesiado, ou então ele não consegue mais ter controle esfinteriano. Isso é muito importante. A dor que é noturna, principalmente num paciente que é masculino, e uma dor que só aparece em repouso, não aparece, não tá relacionado com a atividade ou o movimento. E, obviamente, pacientes que têm refratariedade. Conforme eu fui falando aqui, eu tenho certeza que vocês já foram pensando. Então, nós estamos pensando aqui em síndrome da caldequina, tô pensando no paciente que tem hernia de disco, tô pensando num paciente que teve um trauma, que é importante, paciente oncológico, o paciente que tem algum sinal de infecção. Então, isso tudo acaba sendo evidente. Principalmente que você, muitas vezes, vai ter que fazer diagnósticos diferenciais. Por exemplo, eu tô falando de uma dor lombar, e se o paciente tiver com uma cólica renal? Então, né, por isso que a gente tem que prestar atenção a esses sinais de alarme. Mesmo porque você não vai pedir exame pra todo paciente que tiver uma dor lombar no pronto-socorro. Senão, a gente tá perdido, né? Tem que ter indicação e isso tudo é baseado nessa listinha aqui de sinais de alarme. Quais perguntas o André faz e quais eu sugiro que você faça pro paciente que chegou com dor lombar? Bom, olha lá, nós vamos pensar basicamente na listinha de sinais de alarme. A dor tá relacionada com esforço? Ela melhora em repouso? Ela irradia pra algum lugar? Olha lá, né? Vamos ver se vocês vão entendendo o que eu tô querendo dizer. Ela piora quando você deita? Tem história de trauma? Isso é evidente, né? Bateu as costas por um acaso? O xixi e o cocô estão normais? Tem o controle do esfíncter? Tem alteração? Tá doendo pra fazer xixi? Tá conseguindo controlar pra fazer cocô? Teve febre? Bom, com essas perguntas aqui, eu meio que já comecei a rastrear e ver aquela listinha dos sinais de alarme. Foi automático. Eu não fiquei olhando a lista de sinais de alarme, né, galera? É meio óbvio. Você viu a idade do paciente, o sexo, e aí faz essas perguntas. Elas vão se encaixar aqui, ó, nos sinais de alarme da dor lombar. Obviamente, uma outra pergunta que você pode colocar aqui. Tá com dor há muito tempo? Já tá medicado e não tá funcionando? É refratário, né? Beleza? Beleza, qual o sinal, né, os principais sinais ao exame físico? Bom, você pode fazer o sinal de Lasek, levantando, fazendo, levantando ali a perna, estendendo a perna do paciente, principalmente se ele te referir uma dor contralateral, isso é muito importante ali na região do Barô, na perna contralateral, e o sinal de Jordano pra um diagnóstico diferencial. Fiz lá o Jordano, né, palpei a loja renal e tem dor, então eu tô pensando em diagnóstico diferencial, principalmente se o paciente tiver febre. Beleza? Beleza? O tilatil é endovenoso e o piroxicã sublingual são excelentes medicações pra tirar a dor do paciente e aí vai depender de você checar a rotina do seu serviço. Eu destaquei aqui, lembre-se das gestantes, você pode utilizar o paracetamol ou opióides como opção, dependendo, né, da escala da dor, nós vamos classificar em leve, moderada, grave ou severa, né, melhor dizendo. Então as gestantes você pode utilizar ou paracetamol ou opióides como opção. Lembrar sempre de alergia e contraindicação de medicação, beleza galera? Como opióides pras dores moderadas a severa, nós temos várias opções. Geralmente a codeína de 30 a 60 miligramas, você pode, miligrama, perdão, você pode fazer via oral. O tramal de 50 a 100 miligrama VO ou endovenoso ou ainda na forma que eu adoro, subcutânea. Faz um tramalzinho subcutâneo que eu costumo brincar. A morfina pra dores severas, aí nós temos a opção de via oral de 10 a 30 miligramas de 4 em 4 horas, não costumo utilizar, no meu serviço a gente não tem ela na apresentação via oral. A via oral você vai pensar no paciente ambulatório, né, o paciente vai tomar em casa. No pronto-socorro a gente pode fazer a endovenosa, diluindo pra 10, né, e aplicando 2,5 em 2,5, reavaliando a cada 30, 15, 30 minutos, né, cuidado, você não vai rebaixar o paciente com uma dose dessa. É claro, se é um paciente idoso, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, se é uma gestante, você vai tomar cuidado, se o paciente já está rebaixado, você não vai utilizar a morfina, então é tudo uma questão de bom senso, a medicação é sua aliada, desde que você saiba o que está fazendo. A morfina é uma excelente opção, não precisa ter medo, galera, tem muita gente que se informa e tem medo até do tramal, tudo com cuidado, você vai pegando as mães. E o que eu vou prescrever pra casa? Bom, depende, depende do quê? Do tipo da dor, da classificação da dor. Dores leves, analgésico, dipirona ou paracetamol de 6 em 6 horas, pode aqui a novalgina de 1 grama, né, dipirona de 500, tanto faz, lisador também é uma boa opção. Moderada, aí eu já vou partir, desde que não haja contraindicação, muito cuidado nos idosos, pro anti-inflamatório, tem a opção aqui do celicoxib, mas você pode utilizar outros anti-inflamatórios, o cetoprofeno, né, nimesulida, depende da classificação e do grau de dor, o celicoxib é uma excelente opção. E aí, a gente lembra que eu falei lá do miosã, da ciclobenzaprina, o relaxante muscular, você vai negociar com o paciente se ele topa trocar aquela dor por possíveis efeitos adversos, tá? Geralmente, associando o anti-inflamatório com o relaxante muscular, vai muito bem, obrigado. E dores intensas? Aí a gente tem que começar a partir pros opióides. Então, uma opção muito boa é a associação do paracetamol com a codeína, de 30, né, de 4 em 4 horas, orientando, cuidado, idoso, por conta do risco de queda, orientando que pode dar sonolência, que pode causar um pouquinho de náusea também. Ultramal, de 50, de 6 em 6 horas, e aí a gente pode utilizar outros relaxantes musculares, por exemplo, o baclofen, difícil de falar, né, de 5 miligramas, ou o miosã, de 10 a cada 12 horas. Então, galera, tá aqui todas as opções que eu vou prescrever pra casa. E aí, uma pergunta muito comum, mas e o raio-x, doutor? Doutor, será que não é importante eu fazer um raio-x, doutor, com dor nas costas? Ouvi dizer, será que não é rim? Essas perguntas são muito comuns. E aí, o raio-x, como é que a gente faz? Bom, se você olhar a principal referência, né, de ortopedia, falando de dor lombar, eles vão te dizer que na fase aguda ele não costuma ser útil. Você vai solicitar na presença dos sinais de alarme, né, nós vamos lembrar aqui quais são, eu deixei, lembra, idade, febre, controle de esfínter, perda ponderal, história de câncer, distúrbio metabólico. É só você pensar nas perguntas que nós já discutimos lá atrás, que você vai acabar lembrando dos sinais de alarme. Aqui eu deixei só de curiosidade um raio-x, né, com a famosa coluna, né, o raio-x em bambu do paciente, é um paciente masculino, né, com a coluna em bambu, perdão. E qual é a outra indicação clássica de raio-x no pronto-socorro? Essa é uma demanda muito importante, é se o paciente tem grande expectativa pelo exame, se ele tá angustiado, se ele quer muito aquele raio-x. Essa é uma indicação, inclusive nos livros, é uma indicação de você pedir o raio-x ali no PS. Aqui só de curiosidade, né, os teófitos, isso aqui também é bastante comum dependendo da idade do paciente, então não é ideia aqui discutir raio-x, tá bom? E a ressonância e a tomografia, quando a gente precisar avaliar um trauma, então o paciente teve um acidente, queda, aí a gente vai pensar na ressonância ou anatomo, suspeitas de câncer, febre persistente, eu preciso fazer diagnóstico diferencial, inclusive nós vamos discutir como bônus ali um caso interessante de dor lombar com febre, que é bastante interessante, indicações de cirurgia, lembra lá do caso da urgência, esse aqui você vai obrigatoriamente internar a síndrome da caldequínia, ou então paciente que tem hernia discal e muitas vezes refratariedade da dor, a gente pode considerar o exame de imagem. Bom, e aí, entre ressonância e tomografia, quais são as indicações? Ressonância, tumor ou suspeita de metástase, é o exame melhor, mais indicado, hernia discal, osteomielite ou discite, que é a que eu falei que nós vamos discutir da febre, casos de fratura, síndrome da caldequina, isso aqui chega bastante ao pronto-socorro, viu galera, se você prestar atenção, souber o que está fazendo, vocês vão começar a internar mais síndrome da caldequina. E abscesso para vertebral, esse nem tão comum. Já na tomografia, indicações clássicas, trauma, mais rápida, e impossibilidade de fazer ressonância magnética, se o paciente tiver contraindicação a realizar ressonância. E os exames laboratoriais, o que eu vou pedir de exame laboratorial? Será que eu preciso pedir exame para alguém? Bom, em pacientes com suspeita infecciosa, câncer ou doença metastática, nós vamos considerar estes exames aqui, o hemograma, ureia creatinina, VHS e um PCR. Bem, cheque a rotina do seu serviço. Alguns serviços vão tirar alguns exames daqui e outros vão acrescentar alguns mais. Quem eu vou internar? Esse aqui é o ponto-chave. Quem eu mando embora e quem eu interno? Quem eu vou internar obrigatoriamente? Bom, se o paciente obviamente tiver diagnóstico de condição grave, o paciente está com metástase, com suspeita infecciosa importante ou câncer, eu vou considerar a internação. Se ele tem refratariedade ou dor intensa, pode acontecer, o paciente que tem hernia discal muitas vezes não consegue andar, ele fica, entre aspas, travado. Você não vai liberar esse paciente com analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular para casa. O paciente está chorando de dor. Você vai fazer o contato com o especialista e deixar a medicação endovenosa. Paciente que tem compressão medular, síndrome de compressão medular, ou sintomas neurológicos. Aqui um outro recado do nosso amigo Dr. Emerson, neurocirurgião, especialista em dor. Ele sempre diz aos plantonistas, na dúvida interna, se você não tem segurança, o paciente não melhorou, interna o paciente, tá bom? E aí, vamos então discutir o momento, o auge da aula, o protocolo. Foi com isso daqui na cabeça, acabaram os seus problemas, você sabe resolver as dores lombares. Bom, galera, eu deixei aqui do lado os sinais de alarme, né? Lembra? Vocês vão aí gravando aos poucos quais são os sinais de alarme, que a gente tem que pensar em excluir litíase renal, lembra? A cólica renal, né? A neurisma de aorta abdominal, itui, pielonefrite e neoplasia de pâncreas ou pancreatite. O paciente muitas vezes está com aquela posição antálgica, pode confundir. Isso aí é exame independente que a gente brinca, né? Mas aí a história, você viu os sinais de alarme, avaliou o paciente e você tem que obrigatoriamente excluir essas doenças. Bom, eu tenho certeza que se trata de uma dor lombar, seja ela muscular, paravertebral ou uma hérnia discal. Fiz anamnese, exame físico e classifiquei a dor. Vamos primeiro para o mais fácil, o verdinho. Classifiquei a dor em leve, posso fazer ali o analgésico e o anti-inflamatório no pronto-socorro, se o paciente quiser, né? Então, intramuscular ou endovenoso, pode fazer o profenide e o decadron associado para diminuir mais rápido a dor. Dipirona e profenide, dipirona voltarem, dipirona e decadron. O leque de opção até que é bastante, né? E medicação para casa, analgésico mesmo, a gente discutiu. Novalgina, dipirona, paracetamol, medicações analgésicas e orientações gerais para o paciente. Vamos lembrar de fornecer o atestado médico, se for o caso, tá bom? Aí, dor moderada, amarelinho, analgésicos e anti-inflamatórios na forma endovenosa, reavalio em 20 minutos e pergunto para o paciente. E aí, melhorou a sua dor? Melhorou a dor? Dor alta com orientações. Orientações e anti-inflamatório para casa, beleza? Eu deixei lá as opções para vocês. Aí vai do que você está acostumado, do que o paciente muitas vezes também está acostumado e da rotina do seu serviço. Não, André, a dor é grave. A dor é severa, melhor dizendo. Melhor do que grave. A dor é severa. Bom, eu vou fazer, lançar mão, obviamente, do analgésico e do anti-inflamatório endovenoso. Posso considerar o tramal subcutâneo, intramuscular ou endovenoso, tanto faz, tá bom? E o dimorfe, se necessário, a morfina, né? Dilui para 10, 2,5, 2,5, vai reavaliando. Melhorou a dor? Medicação para casa e orientação. Pelo menos 20 minutos para você reavaliar. 20 a 30 minutos, tá bom? Então, persistiu a dor? Posso repetir o tramal, posso repetir o dimorfe, mas aí, meu amigo, minha amiga, sinto muito. Você vai ter que internar esse paciente, porque a dor dele é refratária e não melhora. E dificilmente você vai conseguir liberar o paciente do pronto-socorro. Beleza? Importante, galera, é isso aqui. Protocolo. Essa é uma aula, eu tentei ser o mais prático possível. Então, a gente vai respondendo e colocando as perguntas e já respondendo. E aí, se você foi com isso daqui na cabeça, acabaram seus problemas, você sabe resolver a dor lombar no pronto-socorro. E agora, eu vou deixar um bônus para vocês. Nós vamos refinar para quem. Se você assistiu até aqui, beleza, você já vai saber atender a dor lombar no pronto-socorro. Mas agora nós vamos dar uma melhorada, vamos dar uma refinada. É sempre legal, nós somos médicos, a gente gosta de refinar os assuntos, de discutir. Então, vamos refinar a dor lombar. Falando de cada uma das doenças que são importantes a gente saber. E lá no final, a gente fecha o assunto. Bom, galera, eu vou tentar trazer uma relação dos sinais de alarme com qual é a suspeita clínica em pacientes com suspeita infecciosa, câncer ou doença metastática, por exemplo. A gente tem que prestar atenção a estes sinais que eu destaquei. Febre, se o paciente é usuário de droga injetável ou não. Dor em repouso, imunodeprimidos ou infecção recente. Por quê? Qual a relação à suspeita clínica em quadros infecciosos da espondilodicite? É uma infecção da vértebra, do corpo vertebral, né? Ou ali da região da vértebra do paciente. O paciente apresenta febre. Eu deixei aqui a imagem para vocês verem. Olha que bizarro, galera, a infecção. E nestes casos, nós vamos solicitar exame de imagem, hemograma e VHS. Contato com o especialista para fazer a internação do paciente. Só que é comum? Não, não é comum. A não ser em grandes centros, não é comum você atender. É, como eu disse, aqui é um bônus, né? São curiosidades. Outra relação e suspeita clínica. Paciente ainda com câncer, né? Suspeita infecciosa ou doença metastática. Quais sinais eu tenho que ficar atento aqui? Se ele me refere à história de câncer, perda de peso não intencional. Se tem mais de 50 anos, se a dor é refratária há mais de 6 semanas. E se ela acontece no período noturno e em repouso. Estou pensando aqui em câncer, muitas vezes em metástase. Nós vamos solicitar o exame de imagem, hemograma e VHS. Contato com o especialista. Essa é uma dor lombar que você não vai simplesmente mandar para casa com analgésico, né? Outra. Essa aqui é importantíssima. Essa eu acho que chega com mais frequência, né? É a famosa anestesia em cela, a síndrome da caldequina. Este caso é uma urgência. Nós vamos obrigatoriamente internar o paciente. Quais são os sinais, né? Quais as dicas aqui? Paciente referindo incontinência ou retenção urinária. Anestesia em cela ou perianal, perdão, vou voltar aqui. Fraqueza bilateral de membros inferiores. Incontinência fecal ou tônus diminuído. Déficit neurológico e dor lombar associada. Estou pensando na síndrome da caldequina. Vou solicitar uma ressonância. Analgesia potente, tá? Aqui é uma dor severa e contato com o neurocirurgião, beleza? Este paciente é uma urgência. Você vai internar obrigatoriamente. Outro paciente que pode aparecer. Paciente com história de trauma. Então, trauma recente ou então em uso de corticoides por longo período. Idade maior que 70 ou história de osteoporose. Estou pensando em casos de fraturas. Se tiver metástase, pior ainda, né, galera? Mas estou pensando em fraturas. Então, nós vamos solicitar o exame de imagem de acordo com a sua referência aí do seu serviço. Analgesia potente também. Se os pacientes estão com bastante dor. Contato com o neurocirurgião ou com o ortopedista para fazer a internação, avaliação e internação do paciente. Outro, o último. Portador de hérnia de disco. O paciente já fala para você, ah, doutor, eu já fiz ressonância, já acompanho com o meu ortopedista, mas hoje estou com muita dor e estou sentindo fraqueza. Então, não estou sentindo parte de alguma região ali, da perna, do pé, do membro inferior, sei lá. Parestesia, galera. O paciente, além da dor, tem fraqueza muscular e parestesia. Tem história de hérnia discal. Se ela é maciça, é outro paciente que eu vou ter que solicitar exame de imagem. Analgesia potente e contato com o neurocirurgião ou ortopedista para fazer a internação. Tentei fazer uma relação das queixas, né? Dos tipos de apresentação e o que a gente costuma fazer. Via de regra, você vai internar esses pacientes. Galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei trazer a prática do pronto-socorro, refinando um pouquinho mais ali no final. Se você gostou desse conteúdo, acessa aí o Instagram. Nós estamos começando a colocar os casos clínicos também no Instagram. É arroba o plantoneiro. Não deixa de seguir a gente nessa outra rede social também. Compartilhe o vídeo com seus colegas médicos e os estudantes de medicina aí. Ajude a manter o conteúdo sempre frequente para a gente gravar e ajudar vocês aí, beleza? Valeu, moçada. Um abraço.